Bom dia, bom dia pessoal, família Santos para vocês com mais um vídeo e hoje está frio demais, vocês nem imaginam, cheguei aqui nesse quintalzinho aqui, bem pequeno, vou fazer a remoção das folhas aqui, mostrar a vocês como que vai ser, mas estou na correria, vou mostrar a vocês o máximo que puder, mas estou muito apertado de trabalho e está fazendo frio, então eu tenho que esquentar ao mesmo tempo, vou mostrar a vocês aí mais ou menos o que eu tenho que fazer ali, tem que tirar as folhas ali, fora a fora 是的, não é horrível, valeu o que portão está no armino não, realmente muito e aanga ha salada te aanga at initi janela as E aí galera, coloquei a câmera em cima da churrasqueira lá, pra filmar tudo assim ó, pra vocês terem uma visão melhor, rapaz a câmera caiu lá de cima, a minha sorte que não quebrou, quase, então tô tirando os tambores aqui, pra ficar mais leve, entendeu, então o que eu faço, vem aqui nas beds, né, a gente fala os canteiros, retira nos canteiros, faz nos baldes, olha, faz nos montes, nos montes, muita gente fala assim ó, coloca na lona pra você levar, às vezes dá pra colocar na lona, às vezes não, porque olha no portãozinho, portãozinho bem apertadinho, não passa, entendeu, então tem que levar no tambor, mas o que que eu fiz, olha aqui ó, o caminhonete ficou na boca do portão, vem ó, caminhonete ali ó, a traseira, coloquei de ré, que o japão aqui, tambor tá aqui, rapidão, entendeu, então vamos lá, vamos lá que tá bom, tá bom, tá adiantando bastante, e eu tô trabalhando, então tô esquentando, se eu parar, o frio me pega, ali ó, de luva, e tô com uma por baixo ó, olha o cabelão, entendeu, essa aqui por cima, essa aqui ainda, ainda tô com três blusas por baixo, tô com duas calças, uma meia apropriada, pra dar conta, vamos lá, mostrar pra vocês o que dá pra mostrar, olha como eu tô colocando aqui ó, no chão, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?